E a gente fala agora de uma matéria que está inclusive na capa da aba de economia, no site da CNN Brasil. Há 30 anos o Brasil conhecia a nova moeda que passaria a circular, o real. A gente se adaptando ali no comércio, vai sair uma moeda, era o cruzeiro, cruzado. Entendendo como é que funcionaria, né? E aí a chegada do real. Pois é, a promessa era das mais desafiadoras, a de encerrar os anos de hiperinflação e corrosão salarial da população. E um ano antes do real, a inflação chegou a 2.400%. Débora, que mudança, hein? 2.400. Desespero, desespero. Sabe aquela maquininha de remarcação de preço, né? Nossa, tinha muita. Todo supermercado tinha, em todos os lugares isso estava presente na nossa rotina, porque era uma inflação. Ou seja, você ia dormir de um jeito, voltava no outro, você não sabia exatamente o que poderia acontecer. Inclusive, a gente teve uma entrevista, a gente fez uma entrevista, o Pedro Zanatta, da nossa equipe de economia, viu, Elisa? Ele conversou, inclusive, com um economista para poder trazer um pouco para a gente um cenário, uma avaliação geral sobre esses 30 anos, inclusive, do Plano Real. Vamos ouvir. Se dizia antigamente, né? O preço da liberdade é eterna vigilância, né? O preço da estabilidade também é eterna vigilância, né? Porque a tentação de governos de gastarem mais do que pode é permanente, né? E esse país, com as carências todas que tem, é um prato feito para o populismo, tanto de esquerda quanto de direita, né? Portanto, é preciso criar instituições fortes, né? Que protejam a estabilidade da moeda, né? E, recentemente, foi aprovado um instituto muito importante, que é a da independência do Banco Central, né? Você vê, porque ao Banco Central, né? Cabe a vigilância para garantir a estabilidade da moeda, mas isso, quando a área fiscal não corresponde, né? Cria um conflito, né? Que é um conflito que está aberto, atualmente, entre o Executivo e o Banco Central. Então, trata-se de uma peleja que a gente espera, né? Que a estabilidade ganhe, né? Porque os políticos, no final das contas, né? Eles sabem, né? E a história mostra isso para eles, né? Que se eles mexem com a inflação, eles não se relegem.